Oi, eu e eu pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje pessoal, estou aqui junto com o Jean Oi gente E hoje nós estamos aqui num jogo que vai dar muita polêmica, que é o jogo do Coloque um dedo pra baixo se você já fez alguma coisa Gente, tem muitas perguntas polêmicas e eu estou aqui com quem? Com quem vai dar polêmica? Com quem vai dar polêmica também Então, já deixa seu like e vamos lá pra ver no que vai dar Gente, vamos lá, aqui tem os temas das perguntas e a gente vai escolher o que? Edição tóxica Tóxica Tóxica, vamos ver se nós somos tóxicos Tá, coloque um dedo pra baixo se você bloqueia as pessoas depois de se cansar delas Olha É assim, depende Ai, eu não tenho tempo de voltar Ah, é? Tá Tá, tá tipo assim, eu ia falar que eu não bloqueio não, eu acho É tipo, depende da situação, mas assim, só por eu cansar não, eu tipo, eu deixo lá Coloca um dedo pra baixo se você for brutalmente honesto Brutalmente honesto É, não, eu não sou também, não Gente, eu não consigo ser Porque uma pessoa honesta é tipo aquela que fala tudo, tipo É, tipo Na cara, sabe? Eu acho que é difícil, no fundo assim, é meio difícil Coloca um dedo pra baixo se você mentiu sobre por que você não pode atender uma chamada ou uma mensagem Ela é Genkoff Eu já menti? Já Eu estou sentindo uma treta Ai, calma, eu não Você, uma vez, você disse que tava culpado E eu tenho certeza que ela sabe, mas não me responder Não Ah, não Não Sim Não, é, não lembro Aham Coloca o dedo pra baixo se levar mais de um dia para responder uma mensagem Sim Sim Com certeza Tem gente que tá do vácuo no meu WhatsApp, tipo, há mais de um ano Sim, gente, eu vejo, tem umas conversas com uma pessoa Eu esqueço de responder, eu leio na minha mente Sim, eu também Coloca um dedo pra baixo se você já fez alguém chorar Eu fiz alguém chorar Ah, eu já Ah, eu já fiz inscritos emocionados Ai, não Eu fui De outra maneira Eu sei Não, eu não sei Eu sei, eu não sei Coloca o dedo pra baixo A Natácia tá entregando Eu coloco o dedo pra baixo se você acha que tropeçar e cair é engraçado Não Sim Ô, Natácia É lá, gente Depende da pessoa, se for alguém que eu conheço, eu acho engraçado, mas eu pergunto Você também, sabe Coloque o dedo pra baixo se você deu a alguém o tratamento silencioso O que é isso? Eu não sei, tipo, se você Acho que é tipo, meio que ficar seco, sei lá Não sei Eu botei não, gente Eu não entendi muito Eu botei sim Ah, não Eu sei, tipo, um dedinho Um dedinho pra cima O que que acontece se eu perder um dedo? Coloque o dedo pra baixo se uma pessoa bloqueou você Ai, eu vou ter que tecer meus dois dedos Ai, gente, eu tô fazendo mal Ai, não, não Eu ganhei mais uma mão Eu ganhei mais uma mão Ah, é que eu tenho duas mãos Ah, é que a gente tem duas mãos Não, gente, pelo amor de Deus Coloca o dedo pra baixo se você propositalmente deixar as pessoas na leitura Ah, no sentido de, tipo, só ler a mensagem da pessoa Ah, já Dá um vácuo É isso Ah, esse aí eu também Direto Eu já também Ah, tipo, as pessoas chatas, sabe, gente? Que as pessoas chatas Tá, parei Coloque um dedo para baixo se você começar argumentos por diversão Hum, não sei, eu acho que não Gente, será que eu sou tóxica? Eu respondi muita coisa Tóxicos? Será que somos tóxicos? Eu não sei, não Caraca, pra mim apareceu um negócio de solucionar o tema Ah, é, então, mas é Mas mostrou lá que quando você desce todos os dedos você é tóxico Mas não desceu todos Ah, então deu boa Então tá bom É, pelo menos não somos tóxicos A gente vai agora na edição emocional, nossa, gente Vamos, gente, que agora é bom Eita, agora vai mexer com os sentimentos, hein, Jean-Có E agora eu choro aqui Ai, meu Deus, o que que é isso? O que que tá escrito ali? É, se você... É, abaixa o dedo se você chora quando você está estressado Sim, com certeza Ai, é muito difícil, gente Eu vou botar não, porque é muito difícil Tipo, nunca chorei por estar estressado Por que que tá em inglês? Vai, traduz aí, Jean-Có É você que sabe de inglês Coloque um dedo pra baixo se você chora quando você está nervoso Tipo, é a mesma coisa Sim, também Gente, eu sou a pessoa mais chorando desse mundo Qualquer coisinha Ah, a Natasha, eu vou chorar Eu ainda coloco uma música triste de fundo Pra dar mais um drama Coloca um dedo pra baixo se você chora quando alguém levanta a voz pra você Sim Ai, acho que isso não Isso não me afeta tanto Eu fico só meio brava Ai, eu choro Quando alguém levanta a voz comigo, eu choro, Jean-Có Ah, é? Ah, é, sim O Jean começou a chorar Coloque um dedo pra baixo se você... Ah, tá Chora Ah, tá É outra Chora quando alguém que você mal conhece morre Ai, eu não conheço Ah, tipo Não Porque eu não conheço É, eu não conheço Só se for alguém que eu conheço É, se for muito próximo, assim Aí, sim Mas Não é ser ruim, não Gente, pelo amor de Deus Coloque um dedo pra baixo se você chora Vendo soldados chegarem em casa Para as suas famílias Sim Meu Deus, sim, gente Os vídeos do TikTok Gente, eu me acabo Sim, gente Eu me acabo com esses vídeos Isso toca demais no coração É muito emocionante Coloque um dedo pra baixo se você chorar Ou ver alguém chorar Depende Não, eu vou botar não Porque nem sempre Ai, eu só É meio que Me comove aquilo Tipo, se eu tô vendo um vídeo A pessoa começa a chorar Tipo, eu começo a chorar junto Tipo Ah, é? Eu não Depende muito da pessoa Coloque um dedo pra baixo Se você chora Quando alguém estiver bravo com você Depende da situação de novo Tipo, do que estiver rolando É Eu acho que não Eu também não Será que a gente é muito emocional? Será? Baby, I do emotional Coloque um dedo pra baixo Se você chora assistindo filmes Ou vídeos felizes Nossa, sim Ai, eu acho que não Acho que mais Eu só choro se for triste Tipo, principalmente filme de cachorro Ai, não, gente Eu quando vejo alguém muito feliz Eu fico muito feliz também Eu choro junto de felicidade O filme que eu mais chorei foi Clouds Coloque um dedo pra baixo Se você chora quando não tiver motivos Quando não tiver motivos É Eu já Eu já É que às vezes a gente precisa desabar Desabar Gente, esses dias Eu cheguei da escola do nada Comecei a chorar e nem tinha motivo E tá tudo bem Faz parte E tá tudo ótimo É Tá, e agora Qual que a gente vai Edição triste, não? Edição escolar? Vamos na personalidade Vai ser bom Tá, vamos lá Vamos ver, gente Vamos ver, gente Esse jogo é muito legal Abaixa um dedo se você sorrir pra ir estranho Eu não Se um estranho estiver conversando comigo Aí eu sorri É Coloca o dedo pra baixo Se você ri das piadas das pessoas Mesmo quando não é engraçado Sim Eu fico muito mal se eu não ri Eu também Eu me sinto tipo a pior pessoa do mundo Coloque um dedo pra baixo Se você perguntar a alguém O que está errado Quando eles estão chateados Ah, se você pergunta Sim, eu faço isso Eu, tipo, só se eu for amiga da pessoa Ou se ela estiver perto de mim, sabe? Porque eu tenho muita timidez Pra eu chegar até a pessoa e perguntar Tipo, tá tudo bem? Ah, sim, sim Coloca um dedo pra baixo Se você fez uma doação Para uma instituição de caridade Nossa, pior que eu já fiz Eu já divulguei também Uma ONG aqui da minha cidade Então Ai, muito legal, gente Eu achei isso tudo Sim, façam isso Coloca um dedo pra baixo Se você canta no chuveiro Eu não Sim, eu danço Eu canto Eu faço o meu show Eu canto tipo na minha cabeça Assim, mas não de cantar de verdade Ah, não Eu canto Os vizem que lute Coloca um dedo pra baixo Se você pedir desculpa mesmo Que não seja a sua culpa Sim Sim Muito eu Eu peço desculpa por qualquer coisa Eu também, gente Eu também Coloca um dedo no chão Se você disser a sua mãe Que... Hã? No chão Eu não sei por que eu tô no chão Aqui Eu acho que todo dia não Eu falo pra ele Coloca um dedo pra baixo Se você segurou a porta aberta Pra um estranho Hã? Como assim? Eu já, eu já Eu já fiz Tipo, você ficou segurando Pra ele passar, sabe? Tipo, você passou E eu seguro pra ele passar Ah, eu acho que já Eu já fiz isso na academia No banheiro Ah, é Dura que tem as duas mãos Se fosse só uma mão Aí nós perdia Pois é Você tem todos Você tem uma boa personalidade Ai Ah, eu não tenho todos Mas eu tenho um pouco Eu tenho alguns Eu tenho alguns Será que serve? Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Fantástico Descobrimos aqui Que somos um pouco tóxicos Só um pouquinho Somos um pouco tristes E nossa personalidade É um pouco boa É Mas, gente Espero que vocês tenham gostado Use meu starcode PANDA Quando for comprar Robux Ou prêmio Me siga lá no meu Instagram Arroba Natasha PANDAOFICIAL É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga no Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico E até o próximo vídeo